Música Tudo bem? Tudo bem, maquilhador. O meu nome é Tiago Reis. Qual é que é o lado primeiro? Já foi sendo resolvo. É sempre um bocadinho uma luva. É o que eu sou, é o que eu faço, é a minha maneira de ser. Olá, o meu nome é Domingos Barreto. Tenho 25 anos, quer dizer, acho que eu volto, eu não sei. Trabalho na Arquiconsult há 4 anos. A Arquiconsult foi a minha primeira experiência profissional mais a sério. Comecei a trabalhar com este núcleo ainda na faculdade. E continuo cá e com a mesma motivação de ser. Às vezes tratam-me por Rafa, outras vezes tratam-me por Rafaela, mas o mais comum é Lela. O ano passado, em setembro, casei e neste momento estou à espera de um bebê. Ou seja, são 5 anos, mas já passei aqui muita coisa. Alô, é a gente, Fernando. Sou o Espanhol do Equipo de Portugal. Não, você pode entrar. A parte em que eu estou envolvida, que é em projetos internacionais, faz-me lidar com vários tipos de pessoas, de personalidades, de viajarmos com tudo à pala. É uma das vantagens de estar nestes projetos internacionais. Vou hoje, é sexta-feira, vou para Praga, onde irei estar a trabalhar na próxima semana, no entanto já vou hoje para conseguir aproveitar o fim de semana com a minha namorada. E uma vez disse a um Luciano, acho que estava presente. Estava difícil, e ele disse... Jovem, se isto fosse fácil não era para ti, era para mim. O meu dia-a-dia é chegar a Arquiconsult, a primeira coisa que faço é beber um café e depois começar a trabalhar. Se chegar e tiver alguém para beber café, não é café com alguém, senão eu vivo sozinho. Sente-me onde quero, isto é como uma praia. Chegas e estendes a toalha onde queres. Era uma organização muito coesa, com grandes profissionais. Eu olhava para a frente e não conseguia perceber de onde é que poderia estar. Rui, o nosso CEO, teve um papel fundamental. Ele esclareceu logo que eu seria avaliada sempre pelo meu mérito e pela minha atitude e não pela atividade. Vi aqui porque a empresa foi buscar-me, precisava de gente tão genial como eu. A primeira coisa que eu faço é enviar dois ou três méritos a dizer ao meu chefe que é o melhor. Agora, numa fase mais madura da minha vida, profissional, trato dos clientes. E eu vou lá e pima, e pima. Gosto de fazer o que eu faço. Gosto da aventura de estar num outro país. Lisboa é uma cidade aberta para as pessoas e ainda por cima as caipirinhas são bem baratas. Nós temos grupo no WhatsApp. Banana Break. Encontramos-nos todos na Copa ou aqui em cima ou lá em baixo. Depois de almoço, vamos todos ver café. À tarde, fazemos outra vez Banana Break. Atualmente, exerço o cargo de diretora para a área de desenvolvimento de sistemas de informação. O trabalho não é nada monótono. É muito dinâmico. E aspiro, efetivamente, conseguir ajudar e desafiar os consultores que trabalham diretamente comigo. Tarki Consulta permite um equilíbrio perfeito entre vida pessoal e vida profissional. Há muitas pessoas aqui, nesta empresa, que são profissionais excelentes. Eu o admiro. Este tipo de experiências são impagáveis. Claro que o salário é importante, tendo em conta todas as despesas que nós temos para pagar, não é? Chefe, preciso do meu promoção.